O crocodilo de água salgada é o mais temido da espécie pelo homem. Tem a mordida mais poderosa de todo o reino animal. Há décadas, vem havendo encontros entre seres humanos com esses animais de poder incrível. E no vídeo de hoje, você vai conhecer a história de Sweethearts, o crocodilo que aterrorizou Darwin, uma cidade da Austrália, nos anos 60 e 70. Fique conosco até o final desse vídeo, que você vai surpreender. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo, pra estar fortalecendo o canal do amigo. O meu nome é Rodrigo, e esse é o canal de Wolf Animals Wild. Sweethearts, um crocodilo de água salgada. Foi traumatizado, e como se isso já não...